O Goiá me tomar pipaxi, no bezi E aí, foi boiá me tomar pipaxi, no bezi Ame tomar pipaxi, no bezi Tu olha o marporno, so se o rooti no bigaxi O Boiá lo, non viem handled ukada O Boiá lo, non viem handled ukada O Boiá lo, non viem handled ukada Amém. 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 E aí, vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí